Olá, EPCA! Hoje, terça-feira, dia 13 de março de 2012, completamos um mês de maratona bíblica e queremos louvar a Deus por todos vocês que nos acompanham nesse glorioso propósito de conhecer a Palavra de Deus. Nossa leitura hoje será nos capítulos 15 e 16 do Evangelho de Lucas. A maior parte do texto se dedica a registrar cinco parábolas de Jesus. A quarta, na minha opinião, é o mais estranho ensino de toda a Bíblia. Essas parábolas foram proferidas no contexto da crítica dos fariseus ao fato de Jesus dar atenção a publicanos e pecadores, recebendo-os e comendo com eles. A parábola da ovelha perdida e da moeda perdida reforça a crítica de Jesus vista nos capítulos anteriores de que os fariseus prezavam mais seus bens do que as pessoas. No entanto, no céu há júbilo quando o pecador se arrepende. As parábolas dos dois filhos incluem diretamente aquele que se entristece e inveja a recuperação do pecador. Obviamente, na tristeza do irmão mais velho, que pretendia obedecer o pai, mas não compartilhava da sua visão e de seus sentimentos que Jesus quer se concentrar. A recomendação é clara. É preciso que nos regozijemos e nos alegremos com o fato de que aqueles que estavam perdidos estão sendo achados e aqueles que estavam mortos estão recebendo a vida eterna. Então, vem a parábola do administrador infiel. A parábola, obviamente, elogia e recomenda a atitude de um homem desonesto e, por isso, foi ridicularizada pelos fariseus. Mas o que Jesus queria ensinar com ela? Obviamente, ele não está incentivando a corrupção e a desonestidade. Parece-me que a chave para interpretar esta parábola está no verso 8, que diz Os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. A parábola mostra que o homem sem Deus, ao vir chegar sobre ele o juízo, usa todos os recursos que dispõem para escapar e poupar a sua vida. Mas os escribas e fariseus, ao invés de preparar-se para enfrentar o juízo que João Batista e Jesus estavam anunciando, zombavam deles e procuravam matar Jesus. Então, vem a recomendação de Jesus. As riquezas deste mundo, os bens que temos, são corrompidos pelo pecado. São riquezas de origem iníqua. Se nos apegarmos a elas, seremos condenados. Não podemos servir as riquezas. Mas, se nós as usarmos sabiamente para cumprir os propósitos de Deus, de forma semelhante ao que fazem os filhos deste mundo para os seus próprios objetivos, receberemos a verdadeira riqueza que está reservada nos céus. Os fariseus e todos que são avarentos como eles, não podem aceitar este ensino. E são reprovados por Deus, porque aquilo que é elevado entre os homens é abominável diante de Deus. O texto se encerra com as parábolas, com a parábola do Rico e do Lázaro, e de como as suas condições se invertem na vida eterna. Para escapar do tormento, só havia uma solução, obedecer Moisés e os profetas, ou seja, ouvir a palavra de Deus. Quem recusa esse testemunho não acreditará nem mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Uma referência clara de Jesus à sua própria ressurreição. Temos compartilhado os valores do nosso Pai Celestial? Você tem investido seu tempo e seus bens na conversão de pecadores? Tem usado o que tem para fazer amigos no céu? Os homens ímpios e avarentos sabem onde investir o seu esforço e o seu dinheiro. E você? Sabe investir os seus? Moisés e os profetas nos ensinam sobre isso. E a leitura que fazemos da palavra de Deus nesta maratona bíblica será, certamente, um importante valor para este nosso crescimento. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque a Tua alegria se manifesta em recuperar aquele que estava perdido, aquele que estava morto. Isso Deus nos inclui, porque nascemos assim, mortos em nossos delitos e pecados. E esta mesma alegria que o Senhor teve em nos resgatar, nós queremos também demonstrar no esforço e na dedicação que precisamos ter em trazer outros para o Teu reino e a Tua maravilhosa luz. Concede-nos, ó Deus, a sabedoria para usar os bens que dispomos neste mundo. Que eles não nos sejam laços que nos conduzem ao inferno, como aconteceu com o rico. Mas, com Deus, nós possamos ouvir a instrução da Tua palavra, de forma a que, ainda que tenhamos algum prejuízo nesta vida e soframos como sofreu Lázaro, o nosso destino seja o descanso e o consolo no seio de Abraão. Assim, ó Deus, nos dá sabedoria para investir bem os recursos que temos e, então, receber a verdadeira vida e a verdadeira riqueza que está reservada nos céus. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre esta nossa maratona bíblica e que o nosso coração se desperte permanentemente para buscar o testemunho da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa leitura para todos.